Morta. Milady Mihaly engata romance com o empresário gato, mas esconde namoro impossível. Motivo é revelado Milady Mihaly está de namorado novo, mas opta por deixar tudo em... Sigilo Goiás News Notícias sem mais delongas vamos para notícia como já informado. Milady Mihaly voltou a virar assunto por conta de sua movimentada vida amorosa. Apesar de sempre prezar pela descrição, a digital influencer não escapa de ter seus relacionamentos expostos para o Brasil. Ela, que ficou conhecida por conta de sua reação com o cantor Leslie Safadão, parece que está vivendo um novo amor. Dessa vez, segundo informações da colunista Fábia de Oliveira, do jornal O Dia, Milady Mihaly estaria namorando com o empresário Neto Santos. Os dois foram flagrados em clima de romance. Durante mais uma estadia da gata pela praia de Jericoacoara, no interior do Ceará. A mãe Duilde ainda não compartilhou nenhum clique ao lado do amado, mas, ainda segundo a... Publicação, os dois passaram o Réveillon juntos e ainda assistirão ao show do Esda. Morena, Valazar Reis Ao que tudo indica, Milady Mihaly deve, enquanto conseguir... Manter a relação em segredo... E o possível motivo é simples, o seu breve namoro com Wallace. A raiz e a grande exposição de sua separação do cantor Leslie Safadão. Ou seja, a famosa... Não quer, pelo menos por enquanto, virar manchete com o seu novo namorado. O último namoro... De Milady acabou em julho de 2019 de forma até anuigável e sem muitas polêmicas. A notícia... Foi dada pela assessoria da influencer que explicou a situação... Em razão dos recentes... Boatos que estão circulando na imprensa, internet entre os fãs... A empresária Milady... Mihaly vem a público esclarecer sobre a relação com o cantor Valazar Reis. Apesar de... Preferir não se pronunciar sobre assuntos pessoais... Por consideração a todos... Milady... Pensou ser coerente... Em acordo com Valazar... Informar que chegou ao fim um relacionamento... Amoroso entre os dois... Disseram na época... Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.